Firmas promessas do meu Salvador Firmas promessas do meu Senhor Amor ligado com a sua cruz Cada dia mais alegro vê na luz Firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus Meu Mestre Firme nas promessas de Jesus Sim, firme nas promessas de Jesus Amor ligado com a sua cruz 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 Amor ligado com a sua cruz